Começando aqui no YouTube, segue a gente aí, eu não sei quantos inscritos nós temos, youtube.com.br crackneto10, MC Bin Laden junto com a gente. Oi MC, Bin Laden, primeiro eu queria te agradecer as suas palavras, que eu recebi um vídeo de você falando de mim, você falando dos donos da bola, do Baita Amigos. Boa tarde aí, Netão, satisfação imensa porque sou seu fã, acompanho os donos da bola até, vou te falar uma verdade que teve dias que eu já estava triste assim, meio desanimado, nem assistia para acompanhar futebol, assistia para dar risada, então. E te agradeço porque tu foi uma das primeiras pessoas a falar de mim assim abertamente, da música que estava sendo sucesso e era difícil o funk entrar na televisão, e na época a minha namorada, que eu namorava, ela me humilhava muito porque ela tinha uma condição financeira muito melhor que a minha. Do MC Hollywood, ele mandou um direct para minha esposa, aí eu estava ouvindo, aí ela me mostrou a música do MC Hollywood e aí eu virei amigo dele, e aí eu fui ter um entendimento também daquilo que acontece com o funk e que aconteceu comigo como jogador de futebol, porque a gente tem muito poucas oportunidades. É um preconceito enorme em relação à gente que veio lá da pobreza, a gente que veio sem o estudo, há um preconceito muito forte comigo. Por exemplo, eu mandei 10 cilindros para Manaus, nunca ninguém falou. Ah, mas se eu fizer uma merda, você está se acostumando com isso ou você pega isso hoje para se desenvolver, para ser um artista melhor ou uma pessoa melhor? Porque o artista não tem a diferença da pessoa. Porque eu sou jogador, eu sou comentarista, sou apresentador, mas eu sou José Fernando Neto. Eu não diferencio do que eu faço na televisão, do que eu sou na minha casa. E que Deus abençoe só as pessoas boas, e quem não for bom aí, que vá para o capeta. Tem muita gente que vocês acham que é bonzinho nessa p*** e não é, não é verdade. É, tem muita gente que usa maquiagem, então... E chegou uma época que eu já estava até cansado do Brasil, assim, não do país, né, mas de algumas pessoas, pelo meio que a gente trabalha da música, assim. Aí eu fui querer trabalhar um pouco mais na Europa, né, fiz bastante colaboração com os artistas lá de fora, fiquei uns três anos lá para fora, e mesmo assim eu me decepcionei, porque eu fui trabalhar com as pessoas daqui. O funk, ele sofre muito preconceito, só que o mais difícil é lidar com as pessoas que estão por detrás do funk. A gente, quando é MC, a gente vem da periferia, a gente não sabe nem ler e escrever direito, a gente não tem nem conhecimento de contratos, tal, tudo mais. Hoje eu prefiro usufruir do sucesso da mídia até para poder influenciar os jovens, sabe? É, tem muita molecada com depressão hoje em dia, usando... Eu já cantei música de droga, de proibidão, de putaria, só que hoje não é mais minha vibe, então, assim, é muito difícil você ver um garoto de 11, 12 anos que nem teve um futuro, tá entrando no camburão e não pode ser bem... É, tá usando droga, então... Eu hoje prefiro fazer um estilo de música que vai dar um incentivo para a molecada. Quando você entendeu isso? Quando eu comecei a ir para a igreja, e aí eu fui adotado por uma mãe pastora, eu não fui criado com a minha mãe, com o meu pai, então... Essa minha mãe que me adotou, ela me ajudou a sair das drogas. Só que com o tempo, tem pessoas que chegam na igreja e falam Pô, nossa, o Bin Laden e tal, mano, sou teu fã. Então, assim, lá na igreja, eu não divulgo muito, eu não curto esse tipo de divulgação de você fazer o bem. Tá falando aqui, não é o Bin Laden não, é o Jefferson. É isso aí, rapaziada. Aí, vai para a vigília. Deus é fiel. Mas aí eu cuido de alguns jovens na igreja. Mas é importante falar, Bin Laden, sabe por quê? Porque eu também não entendia isso. Quando a gente faz o bem, a gente tem que divulgar, é igual semente. É importante a gente passar para as outras pessoas aqui no YouTube que a gente faz o bem sim. É isso mesmo, é isso mesmo. É um incentivo, né? Então, hoje eu estou numa visão que eu preciso compartilhar mais mensagens de positividade, sabe? É difícil a televisão te chamar para fazer isso que acontece na Globo, SPT, Bandeirantes, Record, RTV. É difícil você ter essa condição de mostrar o seu trabalho, né? Você entra se for hit. E o hit da música tem que ser uma parada que é hit de carnaval, o pessoal gostou. Ou é falando de bunda, dançante. É tudo essa vibe. Então, se um dia eu for dar permissão de Deus, eu for entrar na televisão para divulgar o meu trampo, eu vou divulgar a música que vai ser uma parada que vai dar uma palavra de incentivo, tá ligado? É, quando a sua música estourou, a gente sempre fica muito pompudo, né? Ou a gente não escuta muito as pessoas, como os filhos da gente, né? Você tem o entendimento que hoje você está muito mais preparado para o sucesso do que quando você estava? E outra coisa, né? Você fez a cirurgia, como eu fiz também. As pessoas cobram a gente porque era gordo e cobram a gente porque era mago. Eu não fiz cirurgia, não. Ah, não? Fui na raça. Ai, que legal. Pensei que você tinha feito, cara. Que bom. Foi na raça para mostrar que muita gente que não tem dinheiro consegue emagrecer na raça. Parabéns, velho. Quantos quilos você ganhou, 50? 50 quilos. Aí eu fiz uma reposição hormonal, né? Que o doutor pediu e tal. Lógico, lógico. Aí engordei uns 15 quilos. Eu agora tinha machucado o joelho, né? Que eu jogo uma bola com a rapaziada. Legal. Os oemínios colateral. Mas agora eu estou voltando a treinar, então vou perder aí os 10 quilinhos aí que eu ganhei. Então tá, Mac. Sempre vivo falando isso, as pessoas que estão do meu redor falam que eu estou mais preparado para o sucesso agora. Porque se a gente for amanhã num programa do Carlinhos Brau, programa da Fátima Bernardes, de onde que for, né? Eu vou estar mais preparado para trocar uma ideia, para passar uma visão que não é aquela parada só de gira, de maloqueiragem. Que é só tenho dinheiro, quero pegar várias minas. Ao contrário, acho que assim, as pessoas vão ver que o funk não é totalmente aquilo. e sim que a gente é uma pessoa que tem, além de uma música de sucesso, tem um conteúdo para passar. Você foi muito roubado nesse momento que você fez sucesso e que você ganhou dinheiro? Fui, fui. Mas você não tinha ideia disso, certo? Não, não. Você nem imaginava, você nem tinha noção, assim, do que era a grana que rolava, né? Não, não tinha. E o maior culpado sou eu mesmo por causa de conhecimento e de querer saber. Então, foi muito. E aí, tipo, hoje eu até converso com alguns MCs, eu até faço algumas visões para eles, né, então falo, ó, estuda, leia, né, e procure saber e, assim, confie sempre em uma pessoa que você sabe que não vai virar as costas para você por causa de dinheiro, de sucesso, de estar em cima, estar embaixo. E você pode confiar com ela com 15 centavos no bolso ou com mil reais. Você, hoje, nessa situação, sem ter shows, como é que você está se virando? Eu trabalho com publicidade, bastante publicidade, rede social. Então, graças a Deus, a gente, Deus, ele abre portas onde não tem porta. Então, a rede social foi uma porta que me mantém, né, é a publicidade para fazer foto, vídeo, propaganda de alguma coisa. E aí, a música, né, que é o stream do Spotify, a gente recebe, né, do YouTube. Então, vai mantendo, né. Apesar que eu tenho duas famílias, né, tenho minha família de sangue, que eu honro, independente de eu não ser muito criado com eles, eu tenho que ajudar eles. Parabéns. Minha família, minha família também e outras pessoas, né, que a gente tem que estar sempre ali, estar ajudando numa cesta básica, né, pagando uma continha para o pessoal, porque é um momento difícil. Eu vou te chamar de Jefferson e MC Bilal. Jefferson, é o seguinte, ó. A próxima vez que eu convidar o MC Hollywood para ir lá em casa, aí eu queria que você fosse lá em casa para a gente bater um papo, a gente jantar, comer uma pizza junto lá. Aí eu vou ligar para ele. Fechou, fechou. Depois aí eu peço para o Rafa mandar o número do meu celular para você, aí você vem em casa para a gente bater uma resenha, tá ligado? Demorou, demorou. Obrigado da entrevista aí, você continue aí na sua trajetória, na sua missão, que você consiga todos os seus objetivos, valeu, velho? Valeu, monstro. Então, estamos juntos aí, que Deus te abençoe. Amém. Tá? Fala um pouquinho do Santos aí, né? Pode deixar. Lembra de nós um pouquinho. Se o Cascão não botar o Santos, amanhã eu arrebento ele, tá bom? É, não, tranquilo, tranquilo. A gente perdeu, na verdade, acho que o maior culpado da final da Libertadores foi o Cuca, porque ele tirou o Lucas Braga logo na final, entrou com medo. O Lucas Braga estava bem para caramba, ele colocou o Santos, né? Pode ter certeza que sim. Quando você fala algo do Santos, todo mundo, tipo assim, todo mundo vai lhe dar um retweet no Twitter. Comenta. Então, pode ter certeza que quando você tem um pouco de espaço para falar, comentar alguma coisa, que seja dez minutinhos, você vai ter um apoio grande da torcida. Tá prometido. Fica com Deus aí. Você também, irmão. Deus abençoe. As pessoas falam assim, fica com Deus, mas é o Deus que fica com nós, né? E nós somos bem. Deus não fica com o capeta. Tá certo. Beijo. Até sempre.